Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As escrituras celestes atraíam chamas maravilhosas, queimando o pó sagrado. Um severo juízo humano teve a difícil tarefa de selecioná-los. No final, os dragões mais talentosos tiveram a honra de se apresentar na festa de Ano Novo, diante de um público maravilhado. Ano Novo, deante de um público maravilhoso. Ano Novo, deante de um público maravilhoso. Ano Novo, deante de um público maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.